Vida do jeito que é, da cabeça ao pé, do jeitinho que for É, e só de pensar, sei que já vou estar, morrendo de amor, de amor Coisa linda, ou pra onde você está, não precisa nem chamar Coisa linda, ou pra onde você está Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a nossa aula de língua portuguesa hoje, com o título Substantivos Hoje a gente vai estudar o substantivo, a função do substantivo, a definição E pra começar a nossa aula, eu trouxe essa música aqui do Tiago York, chamado Coisa Linda Então vamos começar Pessoal, percebam que no título dessa música, a palavra coisa, nesse caso Refere-se, na verdade, a alguém, a uma pessoa, a um ser amado e não a um objeto Vocês podem perceber que o termo coisa linda, muitas vezes é usado pra demonstrar afeto Por exemplo, quando a gente diz, que coisa mais linda Muitas vezes a gente refere-se não a um objeto, mas sim a alguém Então na letra dessa música aqui, a palavra coisa, que é usada muitas vezes pra referir-se a um objeto Na verdade, refere-se a um ser amado, a alguém Então, começamos por aqui No livro de vocês, na página de número 26, no tópico de língua e linguagem Vocês vão ver essa propaganda aqui Isso aqui é uma propaganda de uma enciclopédia, como vocês estão vendo aqui em cima A enciclopédia é como se fosse um livro que tem informações diversas Uma foto de pesquisa E aqui do lado tem algumas informações 256 páginas 800 ilustrações O primeiro fascículo O valor do primeiro fascículo Quando Contei circulação Pela tarde E aqui nós temos O seguinte texto verbal Dizendo Este treco Serve para você nunca mais esquecer o nome daquele coiso Então vamos lá Veja que a palavra treco aqui Este treco Usado pela palavra Usado aqui da palavra este O treco refere-se talvez a palavra enciclopédia Ao termo enciclopédia Ou seja, em vez de usar o termo enciclopédia O manual O livro Usou-se a palavra treco E tem um jogo de linguagem aqui interessante Porque olha só o que a frase está dizendo Este treco Ou seja, enciclopédia Serve para você nunca mais esquecer o nome daquele coiso Nunca a gente usa a palavra coiso no masculino Porque coisa Terminado com a letra A Sempre refere-se a uma palavra Seja ela masculina ou feminina Então O uso da palavra coiso aqui Foi proposital Para a gente também fazer o que? A propaganda De uma enciclopédia Que justamente vai nos ajudar A não esquecer mais o nome de coisas Daquilo Então aqui Nesse anúncio Nós temos aqui o texto No caso verbal Fazendo referência a um nome Que se dá a algo No caso aqui treco É um nome que se dá a um livro Que traz informações diversas Sobre determinados temas Que é enciclopédia E coiso seria um termo desconhecido Também coiso É uma palavra que denota Que significa Representa Outra coisa Tudo bem? Na mesma página Na página 26 Vocês tem aqui o texto 2 Um cartão Que aqui como vocês podem perceber O formato aqui do balão Mostra que ela realmente está falando isso E quando você tem esse balão Com as bolinhas Quer dizer que o personagem está pensando Então vamos tentar compreender aqui Gaturo Você já tem tudo para a escola? Vejamos O avental A mochila Os livros O estojo A maçã Sempre me esqueço da mesma coisa A vontade Então olha só Veja que aqui você tem o termo Gaturo Junto com a vírgula Na verdade isso aqui é um vocativo É o nome do personagem Gaturo E quando ela usa a palavra tudo Aqui refere-se a todas as coisas Que são necessárias Para a gente levar para a escola E ele vai fazendo um checklist Avental Mochila Livros Estojo E maçã Vejam que nesses 5 objetos São coisas que existem De verdade Que a gente pode pegar Que a gente pode ver Veja que ele está segurando Cada uma delas Ou seja São coisas concretas Avental Mochila Livro Estojo E maçã São coisas concretas E eu vou usar a palavra coisas Porque esses nomes são Nomes usados Para denotar esses objetos E aqui no final Vocês percebam Que o humor É usado Porque ele usa o termo A vontade E a palavra vontade Também é um nome dado Para uma coisa Só que aí Essa coisa É abstrata Ou seja Essa coisa Nós não conseguimos pegar Nós não conseguimos ver Nós não conseguimos sentir Então aqui é a vontade É um termo que não tem Não é palpável Ou seja Não pode ser pegado Não é vontade Um substantivo Abstrato Compreenderam? Aí olha só Na outra página Nós temos Uma atividade Que eu vou discutir Com vocês agora E dar os encaminhamentos Veja só Leia o cartão A seguir De Angeli Responda as questões De 3 a 6 É importante lembrar Que o cartão Sempre traz alguma crítica Social Alguma coisa Para a gente pensar E que você tem Digamos assim Várias gavetas Muitas gavetas Muitas gavetas E olha só Ego Vícios Raiva Família Lazer Memória Felicidade Humor Cultura Dinheiro Trabalho Saúde Prazer Fetiches Ternura Saber Vocês podem perceber Que são nomes De coisas Na verdade São Esses nomes Que eu acabei de ler Para vocês Que são nessas gavetas São nomes Dados a algumas Coisas E todas essas coisas Elas são o que? Abstratas Ou seja São coisas Que a gente não pode pegar Que a gente não pode ver Mas que só existe Através de Um outro De um outro ser Não é isso? Então agora Vamos pensar aqui Essa atividade Que vocês irão responder Nos cadernos De vocês Observem a personagem As gavetas Que aparecem No cartoon Note que cada gaveta É identificada Com a palavra Qual a classe gramatical Das palavras Que identificam Cada gaveta? A gente está vendo Substantivo Substantivo É a classe gramatical Todas aquelas palavras São substantivas Que relação Essas palavras Têm Com a vida Da personagem? Percebam Que todas as palavras Fazem parte Da vida Da personagem Ou seja São coisas Que fazem parte Do universo Da vivência Do dia a dia Deles As próximas Eu não vou dar As respostas Olha só É próprio Da linguagem Dos cartoons O uso Da ironia E da crítica Aos costumes E comportamentos Sociais A Como a personagem Considera o amor? Se ele está aqui Olhando Abrindo a gaveta Do amor Dizendo Querida Cheguei Todas as gavetas Fechadas Como ele Considera o amor? E B Qual crítica Que esse cartoon Faz? Aqui vai ser Com a interpretação De vocês A classificação Dos substantivos Em concretos Abstratos Depende sempre Do contexto E de certas Nuances Semânticas Vamos tentar entender Um substantivo Concreto É um substantivo Que você pode Ver Você pode pegar Você pode Que ele existe Que é palpável Como por exemplo Esses substantivos Aqui Daquele cartoon Anterior São todas as coisas Que nós podemos ver Avental Mochil Livros Estojo Esses são Substantivos concretos Já o abstrato É esse daqui Vontade E esses Todos esses aqui Também Porque são coisas Que nós não podemos Pegar nem ver São coisas Abstratas A pergunta É Semânticas Não há semânticas Quer dizer o sentido Indique pelo menos Um substantivo Do cartão Que é sempre Ou quase sempre Abstrato É sempre Ou quase sempre Concreto Pode ser Concreto Ou abstrato Dependendo do contexto Explique em que sentido Em cada contexto Tudo bem? Desses todos aqui No cartão Alguns substantivos Estão no plural Veja Vícios Filhos E fetiches Como eles ficam No singular Vocês vão escrever Essas três palavras No singular Conclua Como o plural É formado em português Como é que se forma O plural em português Só isso Vocês deverão Responder isso aqui No caderno Colocando a data de hoje 8 de junho Tira a foto E anexa essa atividade Tudo bem? Valeu pessoal Tira a foto Tira a foto